Música Em plena quinta-feira, dia 13 de setembro, o acampamento Farroupilha recebeu uma visita inesperada. Crianças de 8 a 12 anos de idade vestidos de militares. Elas fazem parte do projeto Guardiões da Vida, do 24º Batalhão de Alvorada. O grupo veio ver de perto a cultura gaúcha e também mostrar um pouco do que aprendem no dia a dia. A gente aprende ordem unida, sobre comportamento e eles ensinam também sobre drogas, não deve dizer não também. E eles ensinam várias outras coisas que vão influenciar no futuro para ser cidadãs de bem. O que você quer ser quando já estiver na fase adulta da sua vida? Seguir a carreira. Obrigada, Nurtado. O pequeno Barreto deu um show de liderança. Comandou o batalhão inteirinho. Tudo mais certo, gente? Tudo mais certo. Quem são vocês? Fé, Nurtado. Injeto do 4º Batalhão da Vida da Vida. Mas onde é que você tira essa voz toda? Do coração. Eu gosto muito da brigada. Ele é uma criança bem pequena, né? E às vezes a gente tem 1,80m, 2m e não tem a voz dele, a vontade dele, a energia, a garra. Ele faz com vontade. Ele faz porque ele gosta mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí